Nada é melhor do que te ver chegando Depois de uma briga toa Diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante Pra dormir sem você A vá é pesada demais Meu sorriso tira férias Coração fica naquela Paro ou não paro Eu entro em choque Fica sem te ver Abusar da sorte Porque eu sou decisão De saudade Já vi gente assim Mas o meu carro é mais grave E só de pensar Eu sofro antecipado Outro amor que não seja você Eu passo Sem você A vá é pesada demais Meu sorriso tira férias Coração fica naquela Paro ou não paro Eu entro em choque Ficar sem te ver Ficar sem te ver É abusar da sorte Porque eu sou decisão Porque eu sou decisão De saudade Já vi gente assim Mas o meu carro é mais grave E só de pensar Eu sofro antecipado Outro amor que não seja você Eu passo